Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cici Paiva, consultora da Tapaué, você acabou de chegar no canal Cici Tapaué, seja bem-vindo, aproveite se não é inscrito, se inscreva no canal, dê um like, aperte o sininho para notificações do YouTube, vários vídeos que eu vou fazendo do ocorrido da semana, este agora, por exemplo, é o vídeo ofertas da hora, semana 12, atualizada da Tapaué, pois é, hoje é de 16 de março, vou atualizar vocês, como essa foto aí está mostrando já, alguns produtos que eu não falei no outro vídeo, mas nesse agora eu vou atualizar você, inclusive esse Superchef, Superchef é um produto da linha Gourmet da Tapaué, são produtos que estão vindo agora para a gente, nas ofertas da hora, nós consultores, que tem acesso ao site da Tapaué, nós podemos comprar o Superchef, por exemplo, preço de R$ 299,90, muito bacana o Superchef, normalmente ele vem com brinde de indicação, ele vem assim, raramente em vitrine, vem mais como brinde de indicação, e agora vem na oferta da hora, preço de preço excelente, lembrando que, se sim, envia mercadoria para todo o Brasil, meu DDD 31, 985, 37, 78, 70, parcelos também no cartão, PicPay, mercado pago, depósito em conta, Caixa Econômica e Banco do Brasil. O que ele faz? Ele vai ralar, ele vai cortar, ele vai fatiar, fatiar os legumes para você preparar a sua salada, ele é bem grande, como você pode ver, ele tem essas pernas aí, está vendo? Em silicone, né? Para não arrastar quando você for ralar, quando você for triturar o seu alimento, muito bacana, um produto assim, excelente também. Essa semana é a última semana do Vitrine 3, então, essa semana é a última semana que você vai ver esses queridinhos da Tapaué aqui, esses produtos que estão aí, né? Essa é a Zeca Tupper, cor, essa cor, né? Verde, que é esse laranja, Crystal Wave, Tupper, Tupper Caixa de Açúcar, né? Bistrô, também na promoção, são produtos que estão na promoção, lançamentos, né? Essa jarra também grandona, que é azul, né? Da Tapaué, essa e com tampa, é uma jarra, tá? Jarra universal. Então, assim, são produtos que estão no Vitrine 3, como lançamento, preço promocional, a Tapaué fez um kit fechado para você, né? Consultor, comprar um pedido fechado já de 315 reais, que é o valor mínimo de compra da Tapaué. Temos também, gente, muito interessante, que é o bico, né? Da mamadeira da Tapaué. Esse bico da mamadeira é em silicone, preço excelente, R$ 25,90. Você que está comprando mamadeira, compensa já comprar um bico antecipado, para você ter de reserva, você usar várias vezes, né? Aí, seu trabalho, né? Para você amamentar seu filho, sua filha, e não ficar aguardando, né? Vir o produto futuramente, já que você tem acesso a comprar agora, já compra junto com a mamadeira, que está no Vitrine 3, tá bom? O Vitrine 3 está encerrando para nós aqui, Minas Gerais, essa semana. Quinta-feira já encerra o Vitrine 3. E lá tem a mamadeira da Tapaué no Vitrine. Falei, vamos lá, que agora temos, ó, temos também a micro-arroz, que é de 2,3 litros, valor R$ 64,90. Micro-arroz, preparar arroz no micro-ondas, rapidamente, né? Você vai preparar ali no micro-onda o seu arroz, sem gastar gás, é claro. Temos também essa tigela visual, essa tigela visual grande, 4 litros, no valor de R$ 69,90, ela é enorme, base translúcida, bem fácil de você visualizar aí, o que tem dentro do seu alimento, muito bacana. E fora que a tampa é hermética, estante, estante gourmet, estante gourmet na cor roxa, por R$ 31,90, no Vitrine 3 tem a cor marçala, mas o preço está diferente da oferta da hora. Então aproveita também esse preço da oferta da hora, que é um preço excelente. Fora que essa cor roxa também está lindo, viu? Vamos passar aqui. Nós temos também produtos da Nutrimedics, que são esse kit aí, que é o creme hidratante corporal e iluminador, são 2x45,80. Nutrimedics, produtos importados da Austrália, os 2x45,80. Apareceu também lá a tupper caixa de tapioca redondinha, tapioca, 500ml, 27,90. Ah, e tem o bico dosador, né? Vem com a tampa dosadora aí, para você virar certinho a tapioca na sua panela. Olha lá, muito bonitinha, preta e branca, linha PB. Como também mostramos, temos a caixa ideal peixe. Ela é de 1,4 litro, 54,90. É a mesma, você vê a mesma textura do jeitoso, jeitosinho. Que é o produto de freezer, para você armazenar seu peixe lá no freezer. Está escrito aqui, tem peixe, né? Muito bacana ela também, essa cor azul linda. Apareceu a tupper, tupper pratinho, né, do Zuzu, 500ml por 29,90. Tupper pratinho também, um produto excelente. Para você que é mãe aí, vai ter que levar papinha, sopinha para o bebê, né? Não dá para dar em casa, vai numa festa, sei lá, assim, um lugar que você sabe que não vai ter um alimento que o seu filho precisa, né, especificamente para ele. Você leva aí na tampa e pratinho, né, ué? Verdade. E vai levar e não vai vazar nada, porque Hermetic Stank é a tampa. Né? Muito bacana. Aproveita e já compra nessa detalhezinha aí dos desenhos de Zuzu. Ah, temos mais Nutrimedics, que são esse Prime Facial, duas unidades, por 59,80. O Prime da Nutrimedics. Apareceu também NC Batom Mate Sensual Sul, 15,90 somente. E ainda esse paquizinho aí de sombra, né, corretivo, quer dizer, corretivo líquido. Médium. Essa cor médium é um tom um pouco a mais, né, mais moreninho do que o número 1, que é o branquinho, bem clarinho. Os dois estão saindo, gente, 50, 50, quanto? 59,80. Deixa eu informar para vocês que no vitrine um só é mais de 60 reais. Tá? E na oferta da hora vieram dois por 59,80. Corretivo líquido. Apareceu também essa tigelinha aí, né, da Stunt Egg. Isso, Stunt Egg Margarita, essa cor Margarita. 10,90, para você fazer seu ovinho ali no micro-ondas, né, dentro da Stunt Egg. Também, Tupper Copo Aladim, Aladim. Tupper Copo com Bico Aladim, 470 ml, 28,90. Tá, muito bonito esse copo. Bico Aladim. Ainda temos a Tupper Caixa Planeta, né, que é essa, que é a base translúcida aqui, 27,90. A quantidade dessa Tupper Caixa, ó, dessa Eca Tupper, Eca Tupper 500 ml, Eca Tupper 500 ml, 27,90. A base translúcida, né, a base translúcida, né, Plus Planeta, Eca Tupper, Eca Tupper, Eca Tupper Caixa. Vamos também, a Jarra, né, Colors, 3,8 litros, Jarra Colors, 3,8 litros, por 94,90. Jarra Colors, 3,8 litros, nessa cor bonita aí, vermelha. Apareceu tigela visual também, essa aí já é um pouco menor, que é de 2 litros, por 49,90. Você pode comprar de 4 litros, essa de 2 litros, aproveitando que tá na oferta da hora, né. Muitas pessoas, assim, só tem a preferência mais nas bases transparentes. Ainda está lá, na oferta modular, modular retangular, essa cor linda aí, a turmalina paraíba, por 93,90. Qual o tamanho dela, esse 4,3 litros, grandona. Ah, e a tampa dela, gente, a tampa dessa, desse modular, é em policarbonato, né, não pode esquecer de jeito nenhum, que a tampa deste modular é em policarbonato, alta resistência. Aqui também apareceu o Refri Line Mini Lipstick, 250 ml, cada um 15,90, 15,90. Então, produto de geladeira, como também a tampa é redondinha, o Zuzu, 500 ml, 25,90. Ah, vai fazer o pazinho, já, já tá os duas aí na oferta da hora. Compra a tampa é pratinho e compra a redondinha também. E ainda temos lá o Turbo Chef, nessa cor vermelha, né. O Turbo Chef, que é quantos ml? 300 ml, por 159,90. É o mesmo preço que está lá no Vitrine 3, o Turbo Chef azul. Só que, pra quem gosta, né, de vermelho, outra cor diferente é vermelho, veio também na oferta da hora. Antes de finalizar o Vitrine, veio o vermelho. Então, você pode escolher entre o azul, que tá no Vitrine, ou o vermelho, todos os dois no mesmo preço. E, deixa eu ver aqui, por enquanto, finalizou essas ofertas aqui do Semana 12. Foram essas ofertas somente mesmo. E o que mais de novidade que tem é o Super Chef, que tava no primeiro vídeo meu, não teve. E nem a tampa, a mamadeira, no bico da mamadeira. Lembrando que tem gente que disse que no site, né, no site deles não abriram aí, não apareceu o bico da mamadeira. Pode ser que já esgotou na sua região. Eu não sei. Não estou aí pra ver. Mas pode ser que na sua região, o bico da mamadeira já esgotou. Apesar que o esgoto, esgoto em todo o Brasil, né. Pra mim, aqui, se eu quiser comprar, ainda tenho acesso. Talvez você não tenha visto. Mas, não mais, gente. Muito obrigada a todos que têm comentado nos vídeos. Muito obrigada a todos que têm, né, com carinho aí, conversado comigo. E é isso aí. Nós estamos aqui, nosso trabalho é esse. E eu gosto muito de fazer vídeo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de estarem aqui. Aproveita e se inscreva no canal, se não é inscrito. Dizendo também que eu envio mercadoria para todo o Brasil. E estou aqui pra fazer pra vocês o vídeo. Mais uma vez. Ofertas da hora atualizada da Tapaué. Finalizo esse vídeo aqui. Quer falar comigo? Na descrição estão todos os meus contatos. Entre em contato comigo no arroba Cici Paivo 17. Instagram. Aproveita e me siga lá. No Facebook também estou como Cici Tapaué. Cici Tapaué. E aqui no YouTube Cici Tapaué. Meu DDD, vou repetir, 31985377870. Se inscreva no canal, gente. Um beijão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Cadê, cadê? E tchau.